O novo decreto com ações de combate ao coronavírus, publicado pela Prefeitura de Ponte Nova nesta terça-feira, dia 14, traz algumas mudanças. A opção de trabalhar com serviço de entregas foi ampliada. Antes, somente restaurantes e lanchonetes podiam atender dessa forma. Agora, estabelecimentos de outros segmentos também poderão realizar o delivery. O decreto 11.563, que foi expedido ontem, ele traz algumas novidades. A primeira delas é a possibilidade do comércio e dos lojistas funcionarem por delivery. Você liga na loja e a loja se incumbe de mandar entregar essa mercadoria na sua casa, para evitar que as pessoas circulem na rua e que tenha aglomeração de pessoas na rua. Essa é uma abertura que o decreto deu. Essa abertura anteriormente era só para bares e restaurantes. Ela agora foi estendida também a lojistas da cidade de Ponte Nova. O decreto traz uma outra novidade, que é o serviço de comunicação, a internet. Se o próprio poder público recomenda que é importante fazer o trabalho de home office, fazer o trabalho dentro de casa e tudo pela internet, pelo serviço digital, como que a prefeitura também não faz uma abertura para permitir a prestação desse serviço. Quanto mais as pessoas estiverem conectadas e dentro de casa, é melhor para esse enfrentamento que nós estamos fazendo agora. É uma outra novidade que nós colocamos no decreto. Nós estamos recomendando neste decreto a utilização de máscaras também. Segundo o prefeito, o novo decreto também prevê uma intensificação na fiscalização. A partir desta quinta-feira, os fiscais da prefeitura vão começar a atuar de maneira mais dura. Nós não podemos simplesmente fazer o decreto e não fazer uma fiscalização efetiva disso. Por isso, a prefeitura reuniu hoje todos os fiscais da postura, da vigilância sanitária, da fiscalização tributária e numa reunião conjunta aqui com todos eles, definimos de fazer uma fiscalização muito séria para poder ajudar e poupar as pessoas da nossa cidade. E isso vai começar a partir de amanhã. Isso está no decreto e faz parte do enfrentamento. O comércio tem a condição do trabalho, de prestar o serviço, mas ele precisa também de dar uma contrapartida no sentido de nos ajudar na prestação desse serviço, colocando espaçamento ideal entre as pessoas, de no mínimo um metro e meio, organizando as filas não só dentro do próprio comércio, mas do lado de fora e isso é responsabilidade do próprio empresário. Nós discutimos isso também nessa reunião com os prefeitos, com representantes da associação comercial e isso será exigido rigorosamente a partir de amanhã. Neste decreto, não foi estabelecida nenhuma data para a duração das medidas. O cenário de Ponte Nova e região será avaliado semanalmente e as decisões serão tomadas de acordo com o perfil epidemiológico. O Ministério Público, quando fez a recomendação, ele fez a recomendação e colocou uma data limite até 30 de abril. Nós não colocamos no decreto municipal essa data fixa, 30 de abril, por vários motivos. O primeiro dele é porque nós fazemos uma avaliação do perfil epidemiológico de contaminação na cidade todos os dias. Graças a Deus e Nossa Senhora, nós não temos nenhum caso aqui. Mas a partir do momento que houver qualquer mudança nesse perfil epidemiológico, nós temos que agir imediatamente. Aí esse decreto, ele pode ser alterado no mesmo instante, no mesmo momento. E a outra questão é uma avaliação semanal que é feita. Não só pela Prefeitura de Ponte Nova, pelo Comitê de Contingência, pelo Comitê de Crise, que elaborou o plano de contingência, mas por todos os prefeitos da região também. Semanalmente estamos reunindo para que essas decisões sejam coletivas e que englobe toda a micro região de Ponte Nova, que são 21 municípios. O prefeito voltou a pedir que a população colabore com as medidas. Quem puder, fique em casa. E quem não puder, siga as orientações de proteção. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as pessoas o apoio desse enfrentamento. A Prefeitura não consegue vencer essa pandemia, não consegue vencer esse vírus, se a gente não tiver apoio de toda a população pontinovense. De todos, de todos. É um mal invisível. E a contaminação acontece de forma exponencial. Se uma pessoa se contamina, ela contamina seis ao redor dele. Aí esse seis mais seis, e isso vira um volume gigantesco. Então a gente conta muito com o apoio de todos. A gente pede, eu peço encarecidamente a cada um de vocês que estão assistindo agora essa reportagem, essa notícia, para que nos ajude permanecendo em casa, ficando dentro da sua casa, trabalhando à distância. E peço também as pessoas que estão no trabalho, que Deus proteja muito, que os comerciantes possam fornecer para cada um de vocês, trabalhadores que estão na linha de frente agora, junto com as pessoas, no comércio, nos hospitais, nos postos de saúde, que vocês utilizem também todos os equipamentos de proteção individual para se resguardarem e diminuírem aí a possibilidade de contaminação. E peço, e tenho certeza que Deus já está abençoando a cidade de Ponte Nova pelo fato da gente não ter nenhum caso confirmado até hoje e com a graça dele a gente vai conseguir passar por isso.